Olá, a morte deixa uma dor que ninguém pode curar no coração de alguém, mas o amor deixa o rastro da permanência da vida na tua vida e na vida de alguém. Deixe o amor estar marcado no teu coração e também na sua vida deixe o rastro do amor, numa amizade, numa fraternidade, num relacionamento, onde você deixa o caráter do teu ser através do amor que plenifica o teu viver no dia a dia da sua vida. Sem deixar rastros de dor, de mágoas e de ressentimentos na vida de alguém, mas deixando sempre os rastros do amor aonde a outra pessoa vai carregar você como lembrança boa, feliz, de harmonia, em que através da sua amizade e da sua comunhão você permaneceu para sempre na vida desta pessoa. Um abençoado dia e Deus abençoe você e sua família e seu trabalho também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.